Como todos vocês, eu já ouvi as historinhas que contam sobre a menina do prédio. Uma criança abandonada. Eu já tive família. Me chamavam de Gaia. Uma garotinha sobrevivendo no prédio sozinha. Excluída e rechaçada. Oi, dona Gaia. Eu soube que o senhor compra mariscos. Às vezes me sinto tão invisível que me pergunto se eu tô aqui. Você tá. Eu te acho linda. Queria te conhecer melhor. Não tem digitais nos corrimãos, nas grades, nada. Sei digitais. Viver isolada era uma coisa. Ser caçada já é outra. A menina do prédio. Ela matou ele. Eu sei que você tem um milhão de motivos pra odiar essas pessoas. Não, eu nunca odiei ninguém. Eles me odiavam. Eles me assediavam. Quer que eu implore pela minha vida? Eu não imploro. Eles não vão decidir nada por mim. Apesar de tudo o que tenta pisotear, a vida persiste. Num lugar bem longe daqui, onde cantam os lagostins, o brejo sabe de uma coisa acima de todas. Toda criatura faz o que precisa pra sobreviver. Toda criatura faz o que precisa de uma coisa acima de todas. Toda criatura faz o que precisa de uma coisa acima de todas. Toda criatura faz o que precisa de uma coisa acima de todas. Toda criatura faz o que precisa de uma coisa acima de todas. Toda criatura faz o que precisa de uma coisa acima de todas.